Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês mais um download. Dessa vez é outra capa para canal de games. Recentemente trouxe um download com uma capa para canal de games. Se você não viu, procura no canal aí, é um vídeo bem recente. Vocês estão vendo aí no vídeo a capa que estou disponibilizando para vocês. Uma capa bem legal mesmo, como disse, para canal de games. Daqui uns dias eu posto alguma outra capa que seja para vários tipos de canais. Ou alguma capa voltada para canal de tutorial, para canal de vlog, para canal de qualquer outra coisa. Então aguardem, por enquanto está aí a capa para canal de games. Essa capa está sendo disponibilizada na loja do Tecnodia. Então se você clicar aí no link na descrição, você é levado para a página lá da loja. Aí você clica em download e baixa a capa. Depois é só fazer o upload para o seu canal do YouTube. Não precisa alterar nada, a capa está pronta. A não ser o que você queira, aí você pode fazer alguma alteração. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo download. Conheça a Network Solaris, suporte e contrato em português, além de um pagamento mínimo de um dólar. Ou seja, o seu canal rendeu apenas um dólar no mês, você recebe esse dinheiro no outro mês. Tem interesse em conhecer mais sobre a Solaris? Só clicar aí no link da descrição. Tchau. Tchau.